Exclusivo, gravações de comunicação por rádio entre olheiros do tráfico de drogas no aglomerado da Serra, em BH, revelam como os criminosos monitoram qualquer incursão da PM no morro. E aí, canalhão! Música de bandido, porra! Com ingrediente especial de putaria! E aí, JWS tá igrejinha! É a música de bandido que excita essa patricinha! Vai cavar, vai cavar, vai achar ouro, mas não vai achar mancada. Os menor da Serra doutrinado pra não ter falha, aqui o menor não falha, aqui o crime não para. Nós vem de lucra fácil pra gastar com essas safada, é assim que o bonde para, é assim que o bonde para. Elas empinam a bunda por menor que mete bala, elas empinam a bunda por menor que mete bala. Música de bandido, porra! E canalhão! Elas empinam a bunda por menor que mete bala, elas empinam a bunda por menor que mete bala. Vai cavar, vai cavar, vai achar ouro, mas não vai achar mancada. Os menor do morro doutrinado pra não ter falha, aqui o menor não falha, aqui o crime não para. Nós vem de lucra fácil pra gastar com essas safada, é assim que o bonde para, é assim que o bonde para. Passa atrás, já daço, e ela joga na cara. Elas empinam a bunda por menor que mete bala. Elas empinam a bunda por menor que mete bala. Elas empinam a bunda por menor que mete bala. E aí Legenda Adriana Zanotto